As águas correm para o rio, os rios correm para o mar. As águas correm para o rio, os rios correm para o mar. Só dentro dos seus olhos eu vou ser, não se onde vai para lá. Só dentro dos seus olhos eu vou ser, não se onde vai para lá. Chora toda a vida, no exército e no tempo. Só dentro dos seus olhos eu vou ser, não se onde vai para lá. Só dentro dos seus olhos eu vou ser, não se onde vai para lá. As águas correm para o rio, os rios correm para o mar. As águas correm para o rio, os rios correm para o mar. Só dentro dos seus olhos eu vou ser, não se onde vai para lá. As águas correm para o mar. 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 A CIDADE NO BRASIL